Buenas! Aqui é o professor Aguasio Portela e o mestre Alva aí, venho aqui para falar um pouquinho dessa cordiona aqui, o gaita, o sanfona, o moqueiro, uma mousse, e vamos falar um pouquinho do estojo, aqui está o estojo original, com proteção, proteção de poeira, essas coisas todas, e um estojo perfeito, aqui está inclusive com o emblema aqui de Itália aqui, então está completinho, o estojo tem um pegador do lado aqui também para tomar ela de viagem, e o acordeon que é esse aqui, então ela está com três registro, tem três vozes aqui, duas vozes nos baixos, é uma gaita em segunda de voz, mas está em estado de nova, foi feita uma reforça, afinação interna, uma limpeza toda, então ela está em estado, é uma gaita, não é nova porque é usada né, mas é um estado, alças perfeito, olha tudo perfeito, e é aquelas que tem tudo em metal aqui, os prendedor, os prendedorzinhos em metal, e é uma gaita, a tecnologia é italiana, mas ela era fabricada nos Estados Unidos, então a fábrica nos Estados Unidos e as peças todas desmontadas, e o pessoal lá nos Estados Unidos montava, me parece, não tenho certeza, mas parece que a fábrica ainda vem trabalhando nesse sistema, nos Estados Unidos, estive pesquisando, mas não encontrei tudo, mas sei que a fábrica era americana, e aí ela tem, e esse som aqui, olha, depois ela vem, e esse aqui, olha, que é o bando do nho, e o master, que é o cordão dele, e aqui ela faz uma troca também, olha, som agudo, e aqui nós temos o som grave, folha original, especial, olha, eles usavam um sistema diferente, inclusive, uma seda meio aveludada aqui por dentro, preta, né, e muito bem o acabamento dos, para prender o folha também, com esse dispositivo aqui, os três parafusinhos, a rondana, tudo em metal, né, então isso também conta muito no acordeon, que tá o brasão dela, e tudo inox, né, uma coisa perfeita, né, então está, é uma música perfeitamente, são as gaitas, muito, muito bacana. E aí, daí, no somzinho do... E depois esse aqui, né, que é o... E aí, e aí, na verdade... E por aí vai, então é tranquilo, uma gaita, bem bacana. E não há que fazer com o chão. Entendi, então. Tá. Eu acho que está aí, firme, muito firme de fole, uma gaita que está, como eu falei, está perfeita, inteirinha, normal, não tem nada, meio de detalhe aqui garantida, não tem nada de falsificação, e está aí, então está demonstrada aí essa múrcia aí, 120 baixa, segunda de voz, mas um excelente, excelente instrumento aí que dá para fazer tudo original, tudo original, dá para brincar bonitinho, então agradeço a todos aí, peço que acessem a rede aí do Mestre Alga aí, você vê do Instagram, o professor Gacir Portela, no YouTube, o Gacir Portela, na linha do tempo, e o Instagram, arroba, ao Gacir Portela, então, e no YouTube vocês vão encontrar também bastante vídeo, vídeos-aula, bastante coisa bacana, demonstração de gaita, marcas de gaita, algumas informações, histórias do acordeon, da gaita, da sanfona, do moqueiro, então está aí, gente buena, um abraço a todos e até!